Vamos iniciar a nossa costura. Eu tenho aqui dois metros de viscose e a minha blusinha que eu vou usar como base. Nós vamos dobrar do jeito que eu estou mostrando aí na tela. A largura da saia desse nosso modelo vai ter 30 centímetros. Nós vamos iniciar pelo decote das costas. Eu vou descer aí 4 centímetros com a largura de 8 centímetros. Nós vamos subir aí, fazer o corte do ombro, acrescentando 2 centímetros. E seguir aí o corte da cava. Aí no ombro eu deixei com 9 centímetros. E vou seguir aí com o corte da cava. A lateral eu deixei uma margem de costura de 1 centímetro. Agora eu vou seguir aí com o evazê da minha blusinha. Mas eu não vou passar de 30 centímetros nesse evazê aí da saia. E o tamanho do meu modelo, que eu vou medir aí a partir do ombro, é de 80 centímetros. Devido a um babado que eu vou colocar de 20 centímetros aí na barra. Aí eu estou medindo, porque essa parte aí, eu vou descer até a barra, ela não pode ultrapassar de 30 centímetros. E aí na lateral do meu vestido, eu vou retirar 2 centímetros, porque evita, né, de quando eu for colocar o babado, ele fica um pouco torto, por causa da ponta que dá na lateral do modelo, né, se a gente não fizer essa retirada. Agora nós vamos separar frente e costas, porque vamos fazer algumas alterações aqui. Primeiramente, eu vou fazer a retirada de 2 centímetros no ombro. Em seguida, eu vou fazer aí o meu decote da frente. Vou fazer o meu decote com 21 centímetros. A princípio eu tinha tirado apenas um pouco, mas depois eu vi que não ia passar na minha cabeça. Depois eu retirei um pouco mais. Aí eu desci com 21 centímetros e fiz um decote suavemente arredondado. Nós vamos fazer a retirada de 1 centímetro no meio da cava, porque na parte da frente é necessário que a gente faça essa retirada. para que não fique pegando debaixo do braço. Vamos aproveitar e fazer também o revel da frente, com esse restinho de tecido aqui, ó, vai dar certinho para eu cortar esse revel da frente. Vou medir aí 6 centímetros, vai dar certinho. E aí Amém. E vamos ao corte do revel das costas também, começo de 6 cm também e faço o corte. Com o tecido dobrado, do jeito que eu tô mostrando pra vocês aí, nós vamos cortar as duas mangas de uma só vez. Eu estou medindo aí 30 cm e vou posicionar aí a minha manguinha e marcar 2 cm abaixo, que é o que eu vou descer pra iniciar o desenho da minha manguinha. E vou fazer o desenho aí contornando a cava. Vou acrescentar no finalzinho da minha cava mais 2 cm aí, o de margem. E vou seguir com o desenho da blusinha, de uma forma que a barra da minha blusinha vai ficar com 18 cm, vai ficar certinho no meu braço. Eu acrescentei mais 2 cm na barra, devido ao acabamento que eu vou fazer aí, que é vazado. Eu vou precisar de fazer uma bainha. E por isso também que eu acrescentei mais 2 cm, ao invés de acrescentar 1,5 cm, que foi o que a gente acrescentou lá na blusa. Então, agora eu vou definir aí a frente e as costas. Eu defino essa parte. Quando eu retiro aí 1 cm... Do jeito que eu estou mostrando aí na tela pra vocês. Agora eu marco com o X. Porque aí, eu sei que essa parte aí pertence à frente. Que é a que ficou mais cavadinha. Observem o vídeo. Agora eu estou fazendo esse corte, que é o detalhe da manguinha. Aí com o restante do tecido, eu vou retirar 2 babados de 1 metro por 20 cm. E vou retirar também 2 faixinhas de 7 cm por 1 metro também. E será o acabamento da barra da nossa manguinha. Essas 2 faixinhas. Iniciaremos a nossa costura ali pelo revel. Eu passei na máquina de acabamento. E já alfinetei. Faremos também o acabamento aí, ó. Dessa bainha na manga. Que é aquela parte onde a gente fez o corte, né? Que vai ser a parte vazada da manga. Vamos franzir aí os 2 babados. E já também posicioná-los na barra. Onde a gente já vai estar adaptando ele aí ao modelo. Agora, vamos costurar o babado na barra. Eu procuro bater a costura em cima certinho do franzido. Da costura onde eu franzi. Porque aí depois não fica linha de franzido pra eu ficar puxando. Mas se acontecer de ficar algum pontinho, tem que puxar. Tem que tirar. Agora nós vamos na costura aí do revel. Feita a costura do revel da frente e das costas. Faremos piques. Do jeito que eu estou mostrando aí pra vocês. Agora o acabamento aí da parte vazada da manga. Passei no overlock, mas você pode fazer a viradinha também. Duas dobrinhas bem fininhas. E o resultado dessa primeira etapa da nossa costura é essa aqui, ó. Eu passei já todas as minhas peças que eu costurei. O revel, a parte das mangas e a parte do babado. É importante que você passe pra abrir a costura e já deixar alinhada a sua peça. E agora nós vamos unir frente e costas. Posicionando a parte das costas sobre a frente. E a gente vai transpassar o revel da frente sobre o revel das costas. E vai alfinetar essa parte aí, ó. Do jeito que eu estou mostrando na tela. Do jeito que eu estou mostrando aí. Aí eu já levei, já passei minhas duas partes. Eu passei tanto na máquina reta quanto no acabamento. E observei aí, ó. Que as duas partes ficaram certinhas. Não deu aqueles biquinhos na ponta. Aí chegou esse momento. Que é o momento de posicionarmos a manga na cava. Então, agora nós vamos alfinetar as duas partes. Depois que eu alfinetei tudo. Eu vou levar, vou passar a costura reta. E a costura de acabamento da máquina. E a costura de acabamentos da máquina. E a falta de acabamento da máquina. Agora, nós vamos até a costura reta. Então, nós vamos ao nahi o problema. E aí 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 Feito a costura nas duas mangas, eu agora vou fechar as minhas laterais. Então eu vou posicionar barbado com barbado, costura com costura e vou alfinetar para facilitar na hora que eu for passá-la na máquina. Eu já uni a minha frente, as minhas costas, eu já também aproveitei, passei um overlock no barrado e conferi aqui, ó, se as costuras bateram. Costura da barra, a costura da cava. Agora eu vou me atentar para o acabamento aqui da manga. Então, aquelas duas tirinhas de um metro por sete centímetros, eu vou dobrar e achar o meio dela. Eu vou pegar esse meio dela e vou ligar ali na costura, na parte baixa da manga. Então, centralizando aí, ó, a tira, nós vamos posicionar ela aí, a costura, que é a parte baixa aí da manga. Vamos alfinetar essa parte e passam a costura, unindo essa faixinha aí com a nossa manga, do jeito que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Eu já passei ela na máquina de costura, unindo e agora eu vou posicionar ela do jeito que eu vou mostrar para vocês aí agora e vou passar uma costura na gordinha dela aí do jeito que eu estou mostrando para vocês aí no vídeo. Para isso, eu vou estar alfinetando essa parte, para dar tudo certinho, não ficar com ponta e nem enviesar a minha tirinha. O que pode acontecer se você não alfinetar essa peça ou vincar. Eu vou preferir alfinetar, porque depois eu vou ter que passar quando eu revirar ela. Eu trouxe ela para mostrar para vocês que a costura vai iniciar nesse ponto aí, ó. Então, eu vou até marcar com giz para ficar mais visível para vocês. Porque aqui eu sinto ela no meu dedinho e coloco ela já debaixo do pezinho. Mas para ficar visível para vocês onde eu vou iniciar, eu vou dar marcando isso aqui. Aí eu marquei. E ali naquele ponto ali, ó, é onde eu vou iniciar a minha costura. Eu fiz essa costura nas quatro partes das pontinhas. As pontinhas do acabamento das duas mangas, porque cada manga tem duas partes, né, gente? Aí eu vou retirar aí as pontinhas e vou, com a ajuda de um palitinho de churrasco, revirar a ponta do meu lacinho. Vou fazer isso nas quatro partes. E agora vai ser necessário passar. Então, usando aqui o meu aliado, eu vou estar passando as pontinhas do meu lacinho. Depois que eu passar essas pontinhas, eu vou vincar a parte onde eu vou fazer a costura. Que é essa parte central aí, ó. Essa costura aí, ó. Eu vou descer ela com o ferro. Que vai facilitar pra eu fazer, pra eu vincar, né, a barrinha. Aí quando eu for vincar, eu tenho que me atentar que esse vinco, ele tem que bater em cima da costurinha que tá, que foi feita. Porque eu dobrei aí, ó. Vou mostrar pra vocês na máquina logo em seguida. Vou fazer isso nas minhas duas munguinhas. Logo em seguida eu vou alfinetar também. Chegamos na etapa final da confecção desse modelo. Onde eu estou fazendo aqui a barra do babado, né. Já estou também passando a costurinha final aqui no acabamento da manguinha. Observem que quando eu vinquei, alfinetei, facilitou muito pra mim aí, ó. Passar essa costura. Então se atente para passar a costura bem na barrinha. Bem na beiradinha, quer dizer, né. E logo em seguida eu vou passar e venho mostrar o modelo pronto pra vocês. E o resultado da confecção é esse aí, ó. Modelinho de manga vazada com babadinho na barra. Eu amei esse modelo. Então se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. No decorrer da semana estarei fazendo novas postagens. Por isso que é importante você ativar o sininho. Um abraço e até o próximo.